Gina Lobrista, a índia apaixonada de Belém do Pará Mais um dia amanheceu E sozinha aqui estou Esperando por você Que não vem Isso eu bem sei Eu bem sei Diga logo o que vou fazer Se não vivo sem lhe ver Desde que você se foi Para mim Nada tem valor Não consigo lhe esquecer Não consigo lhe esquecer Todos dizem Só se esquece um grande amor Quando o novo amor encontrar Não consigo Pois o coração me diz Que um outro alguém não poderei amar Mas eu sei que um dia você Para mim irá voltar Pois amor igual ao meu Você não Não vai encontrar Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor É Gina Lobrista A índia apaixonada de Belém do Pará É amor demais Todos dizem Só se esquece um grande amor Quando o novo amor encontrar Quando o novo amor encontrar Não consigo Pois o coração me diz Que um outro alguém não saberei amar Mas um dia sei que você Para mim irá voltar Pois amor igual ao meu Você não Você não Não vai encontrar Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor Ninguém Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor